Música O projeto de lei que propõe o emplacamento das bicicletas da cidade de São Paulo voltou ao plenário nesta quarta-feira, dia 9 de outubro e sua votação foi mais uma vez adiada Música O vereador proponente, a Dilson Amadeu, recusou-se a dar entrevista Ele não vai retirar o projeto, se é isso que você quer saber, não vai Não quero falar com vocês